Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos falar desse dispositivo aqui muito interessante, que é o Seretide Discos. Já ouviu falar desse dispositivo? O Seretide é uma medicação usada para asma e também usada para DPOC. É uma medicação inalatória de pó seco. Ele existe de bombinha e existe também de disquinhos, que é o Seretide Discos. O Discos, ele vem nessa embalagem, você abre, arma aqui no segundo clique e aspira. Quando você olha aqui, se você só abrir, ele vai estar fechado. Então, quando você arma o segundo clique, ele abre. Aí você aspira, segura no peito por uns 10 segundos e solta pelo nariz. Essa é a maneira correta de usar o Seretide. Já tinha ouvido falar dessa medicação? Conhece alguém que tem asma, alguém que tem DPOC e que usa essa medicação? Compartilhe esse vídeo. Um abraço, fiquem com Deus!